A CIDADE NO BRASIL 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 O PASTO Como eles estão confinados Há três meses Eles não têm informação do mundo aqui fora Por exemplo, eles não sabem que o Bugu Saiu desse Bt e foi para a Record O mínimo que eu posso fazer pelos fazendeiros É entrar lá e contar o que está acontecendo aqui fora Bom, por solo, a gente não conseguiu Agora vamos tentar pelo ar, para ver se a gente consegue passar as notícias para os fazendeiros da recolha. Olha a igrejinha, olha a igrejinha que a gente viu lá embaixo. Chegamos na fazenda, chegamos, a nem somos ricos, só passamos a tarde. Olha lá, a piscina e a academia, é inacreditável, é o momento da fazenda. Olha a crua lá, olha a crua. Bom dia, bom dia, liga o som. Atenção, repórter Corujinha informa. O Coliberato deixa o lingo legal e troca o SBT pela rede record. A recomendação da produção e do segurança, os caras estão até o que é de todo que estão fazendo isso. É isso mesmo, Justus agora é do SBT. Justus foi para o SBT. Justus é do SBT. O rei do pop, Michael Jackson, morreu aos 50 anos. É isso mesmo, Michael Jackson morreu. Pissão comprida, pissão comprida. Eu vou arriscar o pai. Mas você deu um balão na barba da Cobolt, ela chegou junto e você, opa. Ela queria falar com você e você chamava ela de desligo. É porque eu entrei com o intuito de não ficar com ninguém. Eu já tinha essa fama aqui fora de, pô, que a gente vai para balada. Eu falei, se eu entrar com esse intuito lá, eu vou me dar mal. As mulheres, eu vou me queimar com as mulheres. Porque vão pensar, aquele cara vai lá, beija uma, acha que está podendo, quer ir lá e beija a outra. E a Zizu? O que a Zizu falou disso? O que a Zizu? Você não esqueceu, a Zizu? Você mentiu, o Carioca que inventou isso. Não, não. Foi, não, eu vou estar sentadinho ali. Eu lembro que aqueles computadorzinhos em BM, que tinha na rádio aí, viu ali, no BMzinho. A Zizu! Pegou ele, ela com aquela calcinha de capoeira, ele virou para mim e falou, cara... Que mulher! Estou muito feliz. O que que foi, Carlinho? Carlinho! Sabe, a Zizu, eu falei, que tem... Eu nem sabia que era a Zizu. Espetacular, eu falei, é mesmo? Você conhece a Zizu, agora? As filhas do Jorge. O Carioca pegou a Bárbara Cobô, você sabia, né? Eu sabia. Dois... Antes de casar. Pegou ou não pegou? Claro que não, pô. Cala a boca, cala a vida. Pegou e ia andar no shopping com os dois filhos dela. Você se engana? Você foi com a Mirella também? Então, você foi com a Mirella. O senhor me calaram, né? O senhor tá feliz, cara. Carioca, Carioca, você casou há pouco tempo. Claro. Você tem uma vida. Agora é só massaginho. E você era um pegador também? Não, eu era um cara disponível na parada. Não. Era um homem de luta. A Pit também era minha amiga na balada. O Zouk e tal. Eu era um cara cegado, né, Pit? Eu não era um cara cegado, Pit? É. Super respeitador, não era? Eu não tenho que ouvir isso aí. Você acha que a Pit viu o que você fazia? Ela ia no quarto e viu o que você aprontava. Falou. Ela morava com você. Tem aquelas fotos lá ainda? Tem aquelas fotos de punta. Fotos de punta, que é isso, é? Mas ele tem a foto de punta. Gente, para de quebrar. Carioca, você tem umas fotos que eu tenho com ele. Muita fontes. Tá dando desespero no meio. Não, eu achava, eu até quando falava, pô, Carioca foi visto com Bárbara Cobô de seus filhinhos no shopping lá no Parque da Mônica, eu achava isso. Ai, que horror ele viu. Não, eu sei, mas o amor, o amor é inexplicável. No amor a gente se permite ser ridículo. Tá envolvido daí. Qual é o problema? Não é boa. Com certeza, para de fazer qualquer coisa. Emílio, vou falar uma frase bonita do amor. No amor, Emílio, qualquer calça West Top vira uma Diesel. É isso aí. Nos meus namoros eu me envolvi, assim, eu fui fundo. Já pegou... Já namorou, Zé, na verdade. É sério. Então tá. Ela vai falar no Twitter agora. O cara pegou a Rosana. A Rosana é uma mulher, foi igreja, gente. Agora é o problema. O Isaac vai saber. Ela é bonita. Você viu? Ela é bonita, agitada. Claro que eu vi. Não, mentira. Claro que eu vi. O cara cantando com o carro com a Rosana. Você pegou a Telma, você pegou a Tina, você pegou todo mundo. E pegou a Tina, beleza. Antes da rua. É pra te rir. É pra te rir. Pocadinha. Ficava no Iguatemi. Deixa eu falar sério. É que agora, é que agora o tempo passa. Olha, nesse momento, Sabrina Sato. Saudade, né? Que amor. Saudade. 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 Eu pedi pra Sabrina vir aqui E eu me lembro Eu me lembro de Charles E de Sabrina Naquele O homem elétrico O homem elétrico Não, mas o homem elétrico Eu fui no final Eu me lembro no início O Charles ele tinha o Astra E a Sabrina tinha aquele jipe Amarelo E eles iam pra Maresias E aí a gente tocava E vocês lembram que a gente tocava aqui Completamente É uma história bonita É uma história bonita Que é uma nativa A nativa A nativa Apaixonado Ai, gostei Isso faz muito tempo A Japa tá chorando Ai, Carlinhos A Japa tá chorando Será que não volta? A Japa tá chorando A Japa teve A Japa chora Saudades do Carlinhos Eu tô com saudades dele Eu tô falando que ele não deu uma ligação Fica ligando Fica ligando Eu te liguei pra desejar Boa sorte na casa Fui like? Lá pra fazer Fui like Falei pra você Como você deveria se comportar Não falei? Como se eu não Mas você não senta bem as pessoas Aí ele não ganhou O lado bom dele O lado família Entendeu? Você ganhou o Big Brother? Não Eu não Mas a dica de que? Como é que vai dar dica de que? Todo jogo existe um ganhador Eu sabia que ele tinha condições Você ganhou o Big Brother? Não, mas eu não tinha condições O Carlinhos tem Mas você vai dar a dica pra ele ganhar Mas então eu vou falar pra você Quem foi que se deu o melhor no Big Brother? Sabrina e Grazi Grazi? O dela é a ela O dela foi ela Sabrina Não Só o Big Brother Fala o Domine E eu, Carioca Eu, Carioca, vou ser injusto assim comigo Mas eu sou grata por você Eu não sou justo não Eu não sou Grata a você porque foi você Que me convidou pra vir na rádio Entendeu a primeira vez Me ligava lá Ligava pro meu pai Chegou lá e empurrou E o Tutinha lá Chegou lá e empurrou Ah, vai te catar aí Empurrou na Bahia Gente, de onde vocês entraram? Chama o Tutinha lá De onde vocês entraram isso? Ah, vai te catar Olha a Bahia Alô na Ipera Eu furei o Zói do Tutinha Já pá O que você quer saber de Charles? Carlinhos Gente, eu fui impressionada Fácil Olá Carlinhos Me falou uma coisa E se aparecer uma moça Dizendo-se grávida De um filho seu Porque agora tá na hora Das piriguete aparecerem Difícil, difícil Que eu só vomito fora É É isso aí É verdade Faz isso Faz isso Faz isso Faz isso Faz o sabor de cabeça Não, eu tô Eu acho que Se vier vai ser pra Pra querer aparecer Porque eu me cuido pra caramba É isso aí Tá muito Engraçado o papo Mas vamos se emocionar Um pouquinho, né? Tá babado um tênis Nike Uma coisa bem complicada Não, mas eu acho também Eu acho que o Carlinhos É uma pessoa muito família Ele vai Ele vai estar família dele Não, é verdade Gente, é verdade Não, tô falando sério Tô falando sério Saudade, hein? Eu gostei Mas eu sei o momento certo Entendeu? Então, mas Não adianta vocês falarem Pra mim Você chegar e falar Ah, vai estar na idade Ah, não é assim Todo um sentimento Envolvimento É o outro Mas ninguém tá Quer ir embora pra casa não? Já vai saindo já, pá Muito bem Já vai saindo já Queria agradecer o Carlinhos Que tá vindo aqui hoje Volta amanhã Não se esqueça de se inscrever no nosso canal Curta nosso vídeo e acione o sininho de notificação Carioca Couve-flor 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 Carioca É rap É marraidade Que isso?